Clássico no Morumbi, o São Paulo de Lucas duela contra o Santos de Neymar por uma vaga na final do Paulistão. Nos primeiros minutos de jogo, o árbitro Paulo César de Oliveira marca pênalti para o Peixe, em um lance duvidoso. Neymar bate e abre o placar. O tricolor vai para cima, Cícero cobra a falta, o goleiro Rafael falha e a bola quase entra. A pressão segue com o Lucas e sem o Luiz Fabiano suspenso, tem o William José como companheiro no ataque. Em tarde inspirada, o Camisa 7 arranca do campo de defesa, mas acaba desarmado. O Peixe responde com o Ganso, que toca de primeira para Neymar balançar a rede. Na etapa complementar, o time de Emerson Leão teve uma oportunidade atrás da outra. Dando trabalho para o goleiro Aranha, que substituiu o Rafael. Neste lance, Lucas tira a tinta da trave. O São Paulo insiste até que o William José encontra o caminho do gol. Mas na sequência, vê o Santos fazer mais um, o terceiro de Neymar. Se despede do campeonato estadual e volta todas as atenções para a Copa do Brasil. Um dia, não para esquecer, porque quando você perde por uma equipe que tem um craque fora de série e que você pressionou e amassou o adversário e não conseguiu, você tem que também se sentir satisfeito. Só que, todos nós, depois de cada derrota, você repensa, depois de cada torneio, campeonato que você sai, você repensa em conjunto o que está faltando, o que poderia auxiliar mais. E é isso que nós sempre fazemos.